Você sabe qual o melhor tatame de jiu-jitsu para você ter na sua academia? Fala galera, beleza? Aqui é a Turismo de Mostras. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar qual o melhor tatame de jiu-jitsu. O tatame de EVA, aquele montável, ou o tatame com lona, beleza? Eu sou a lona com a rastro de pneu. Vou te falar sobre isso, beleza? Então, bora lá. Pessoal, assim, o que eu gosto de falar, tatame, eu vou falar os benefícios do tatame normal, o de EVA, o de encaixe, e o de lona com rastro de pneu, ou o que eles fazem é o tatame e botam a lona por baixo. O tatame de EVA montado, certo? E eles encapam com a lona, com madeira no redor, faz o caixote, e estica a lona por cima do tatame de EVA. Pessoal, o primeiro ponto é a questão da limpeza, pô, de um treino para o outro, né? Pessoal, o tatame de encaixe é muito ruim a limpeza, porque é um tatame que toda vez que você for limpar, você tem que encaixar, lavar peça por peça, estender, aí depois montar, e aí sim usar. Olha o trabalho que dá. E se você, tipo, jogar água com ele montado e limpar, não fica ruim, fica um olfado por baixo. Porque a água entra na fendazinha que tem, os encaixes, e fica lá embaixo, você não consegue tirar. Então acaba ficando um olfado o tatame com a água, né? E já a contraponta, então, pô, o tatame de lona, eu vou falar sobre o tatame de lona, é bem melhor, porque a lona é lisinha, você só joga, tipo, um desinfetante, alguma coisa para limpeza, passa um rodo, tá limpo. Então, olha o benefício. Pô, então, olha, o tatame de lona dá 10 a 0 nesse quesito, o tatame de EVA montado. Porque, olha, não tem trabalho nenhum, pô. Tipo, na academia que eu treino aqui, já, vou deixar queira a descrição, formar se faz. Se é de Salgueira e região, manda um direct aí lá no meu Instagram. Esse é o meu Instagram, ó, beleza? Que vai começar a treinar com a gente. Mas, enfim, voltando. Nosso tatame, ele é de lona. É com o tatame por baixo, de EVA montado, tem o cachotinho e a lona por cima. Cara, aí é muito melhor um treino para o outro. Você passa uma vassoura, joga uns desinfetantes, passa o rodo. Pronto. 20 minutos, 10 minutos, tá limpo. Precisa esperar secar. Já o tatame de EVA montado, eu já treinei um tempo com ele, pô, é muito ruim. Porque, igual eu falei, entra o sujeiro embaixo. Mais uma coisa, tipo, o tatame de EVA já é outro ponto. Dá muita lesão, entendeu? Dá muita lesão. Porque esse encaixe, muitas pessoas engancham o dedo, engancham o dedo tanto na mão quanto no pé. E acabam quebrando, torcendo o dedo. Então, pô, olha o perigo que você está levando para você e para os seus alunos. E para o pessoal que treina no seu tatame. Já o de lona não, pô. O de lona não tem esse perigo. E porque ele não tem frecha, entendeu? Agora, uma coisa importante. Compre lona de qualidade. Nada de polir. E vocês vão ver que você passa e parece que arranca a sua pele. Porque tem umas lonas que, realmente, tipo, quando você passa assim o dedo, ele queima. E você tem que ver umas que não façam isso. Ou então façam menos, entendeu? Para proteger você. Mas, pô, nesse quesito, o tatame de lona, dá 10 a 0 também. O tatame de EVA montado, né? O normal. Encaixar um dedo e quebrar, pô, é bastante chato. Você vai ficar sem treinar. Sem contar que, pô, você tem que trazer o melhor para a sua academia. Então, o tatame de lona é bem melhor nesse quesito. Porque eu não tenho que enganchar o dedo. Tem que tomar cuidado, como eu falei. Só nesse lance da qualidade da lona. Tem que ser uma qualidade boa para não ter perigo de queimar, de raspar. Ah, outro detalhe também, pessoal. Quando você for fazer, quando você for escolher a espessura do seu tatame de Jiu-Jitsu para a sua academia. Porque qualquer lança, pessoal. Se é uma academia, ah, taekwondo, de maitai, que não tem tanta projeção no chão, não precisa cair no tatame. Pode comprar um tatame mais fininho, que é até mais barato, né? Porque quanto mais grosso é o tatame, mais caro fica, né? Logicamente. Mas para Jiu-Jitsu, fica de 30 milímetros a 40 milímetros, certo? Porque vai ser um tamanho bom para a projeção de queda, você não se machucar. Vai conseguir amortecer. Então, isso também é um ponto que você tem que ver. Quando você for fazer seu cachote de... Ou raspar de pneu, né? Quando for raspar de pneu, fazer nessa espessura, mas sempre fazer mais, entendeu? Porque, tipo, vai ficar mais fofo o tatame. É bem melhor, entendeu? Tipo isso aí. Se você for comprar de EVA, botar por baixo para forrar com a lona, tem que ser entre 30 milímetros a 40 milímetros. Que é uma espessura boa, para você não sentir o chão quando levar a queda. Cara, porque o Jato nem tatame é muito fino e é ruim. Quando você cai, nossa, não é igual a cair no chão, mas, tipo, o tatame fica duro. Você se machuca, bater de joelho, o cotovelo. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso quando for comprar seu tatame de jiu-jitsu. Em questão da lona, com a raspar de pneu, qual o lance que muitas pessoas reclamam que fica uma bolha, né? Tipo, assim, você tem que esticar certinho a lona. Joga a raspar de pneu, vai esticando a lona certinha para ficar nivelado. Quanto mais esticada ela ficar, mais não tem perigo de a lona, de a raspar de pneu, sair, né? Fazer um vulcãozinho, uma... Levantar, né? Ficar com um caloço. Então, isso é uma dica bastante legal, entendeu? Quando for fazer sua... O que eu recomendo? Buscar um profissional, que realmente faça isso. Certo? Porque fica melhor para você. As pessoas gostam de fazer, tipo, ah, eu consegui fazer aqui na academia. Mas, muitas vezes, tem que fazer certo. Então, é melhor buscar um profissional. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Só trouxe essas informações. Porque, realmente, tem pessoas que, pô, estão abrindo a academia hoje. E, às vezes, não sabem muito sobre esse determinado assunto, né? Do tatame. Então, espero ter ajudado você. Só peço uma coisa. Se inscreve no canal. Ativa o sino para perder nenhum vídeo. Muito importante, pessoal. Vai vir muito vídeo bom aqui no canal. Se você tiver inscrito, o sino ativado, pô, não vai perder essas oportunidades, certo? Esses vídeos. Vai agregar muito no seu justiço, beleza? Então, também, todos os nossos funcionadores estão aqui na descrição, que me ajudam no canal, certo? Dá uma conferida lá, dá uma oral para eles. E é isso aí, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.